Coronel Alexandre Lucas Alves, Coordenador Municipal de Defesa Civil. O projeto com a Unibh foi muito importante para a Defesa Civil, porque teve a capacidade de melhorar a nossa performance operacional. Houve uma troca de conhecimento muito rica, está havendo uma troca de conhecimento muito rica entre os alunos e nossos historiadores. E nós temos certeza que a nossa experiência, a nossa vivência, também tem contribuído para enriquecer os debates na sala de aula e também a pesquisa dentro da academia.